Dessa vez nós acionaremos a justiça, mostrando os nossos dados, nossas informações da nossa cidade, na nossa região, inclusive do próprio plano de São Paulo. Eu tenho a tela compartilhada na reunião de ontem com o governo do estado de São Paulo, onde ele mostra que a região de Taubaté, na verdade, deveria ir para a fase amarela e não regredir para a fase vermelha. Eu não posso aceitar esse tipo de coisa, a gente sempre defendeu e acreditou que o trabalho tem que ser feito por todos nós e com a responsabilidade, nunca fugi das minhas responsabilidades, nunca leguei a gravidade da doença. Mas, repito, nós temos total condição para avaliar a hora de fechar e a hora de abrir. Tudo indica que esse não é o momento de fechar. Então, na sexta-feira, eu vou analisar os novos números do comitê e às duas horas da tarde eu vou tomar a nossa decisão. Inclusive, se necessário, for com uma ação na justiça contra o governo do estado, por conta dos indicadores do próprio plano São Paulo. Eu não posso sacrificar mais a nossa cidade e a nossa região, que fez a sua parte na hora certa. Você lembra, no início do ano, nós fechamos a cidade, pedimos a sua colaboração, você fez a sua parte, nós conseguimos uma redução expressiva para alcançar esse número. A doença é grave, nós temos que fazer a nossa parte, mas eu não posso. No momento que o estado está ruim, a nossa cidade é obrigada a fechar. No momento que a grande São Paulo está aberta, nossa cidade também fecha. Então, isso, no mínimo, é injusto, além de não ser o que demonstra a ciência, os dados. Eu vou defender a ciência e os dados. Vou sim, caso o comitê me encaminhe a uma resolução na sexta-feira, dizendo que o combate à pandemia e à doença na nossa cidade, na nossa região, continua estável, vou sim fazer e realizar uma ação na justiça para preservar a vida de todos. A vida de uma forma ampla. Desde a minha primeira coletiva, eu disse que a gente analisa a vida sobre os aspectos econômicos e sobre os aspectos de saúde. Nós precisamos ver a vida de forma geral.